Alô, você ligado no GE.globo, eu sou o Jorge Natan e esse é o BMFC, programa do blog Brasil Mundial FC, que traz toda semana as pinturas, golaços e outros lances ao redor do mundo. Eu sigo aqui no lugar do Marcão, que está curtindo as férias, então bom descanso aí, Marcão. A gente agora vai direto para as pinturas, pode rodar a vinheta. Vamos iniciar os golaços com um drible humilhante no goleiro, coisa que a gente adora por aqui. Esse rolou lá na 5ª Divisão Espanhola para quebrar qualquer preconceito e mostrar que não é só na elite que tem jogador habilidoso. Se liguem no talento do Luis Mibueno, atacante do Diocesano, que goleou Calamonte por 4x1. E apesar do placar, quem roubou a cena foi esse camisa 11, que recebeu o passe na área e meteu aquele drible de roleta que o Zidane adorava fazer. O goleirão quase quebrou a coluna, mas não tinha jeito. Bola no fundo das redes, com direito à humilhação. Esse aí vai tirar muita onda depois com a galera. E o fim de semana foi animado lá na Quintona Espanhola, a ponto de aparecer duas vezes aqui no mesmo BMFC. Esse lance rolou no duelo entre Torrente e Jovem Espanhol. E apesar de ter começado com um lateral na área, terminou de forma linda. O Christian Albert recebeu um cruzamento alto na área e meteu essa bicicleta perfeita aí, que foi direto no canto do goleirão e levou a galera à loucura. Se liga como ele já ajeita o corpo, prepara o chute e faz o movimento certinho, como se fosse ensaiado. Coisa linda esse golaço de bike. E agora chegou a hora de falar dos brasileiros que têm brilhado no planeta. Vamos lá para o outro lado do mundo, onde um velho conhecido do futebol brasileiro coroou uma grande temporada no Japão. O atacante Leandro Damião, ex-internacional em Flamengo, fechou a sua trajetória na J-League 2021, marcando um gol no empate do Kawasaki Frontale com o Yokohama Marinos em 1x1. Mas o mais legal rolou depois, quando o Damião foi eleito o craque da temporada no campeonato japonês, depois de conquistar o título com o Kawasaki. Ele marcou 23 gols em 35 jogos no torneio, foi artilheiro, craque da competição, ou seja, que ano maravilhoso para o Damião lá do outro lado do mundo. Outro brazuca que tirou onda lá no futebol japonês foi o Vinícius Araújo. Você lembra dele? É um atacante que jogou no Cruzeiro, Esporte, Vasco, Havaí. Pois bem, o Vinícius está defendendo o Montes de Yamagata e marcou nada menos do que 4 gols no confronto contra o Giravanski Takayoshi. Em todos os gols o Vinícius mostrou aquele faro de gol com o pé direito, aproveitou bola sobrando na área, cruzamento, bola enfiada, enfim, um festival de finalizações que ajudaram a sua equipe a vencer por 5x1 nessa última rodada da J-League. Por hoje é isso galera, não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal do GE no YouTube e também ativar as notificações para ficarem sabendo quando outro BMFC for para o ar ou qualquer outro vídeo aqui do GE no canal. Valeu, um abraço e até a próxima.